Aviso pra vocês, o vídeo a seguir não se trata de nenhuma recomendação de compra ou venda, sendo apenas de caráter educacional. Fala investidores, bom demais da conta por aí, aqui no sul das Minas Gerais, tudo tranquilo? E neste vídeo de hoje eu quero falar sobre o Mafagafo, um game desenvolvido aqui no Brasil e que já tem muita gente jogando e ele é diferente dos demais porque não tem aquele limite de você ter que jogar de duas em duas horas. Ou jogar um certo período e ter que ficar um período sem jogar. Como pensa você dar uma olhadinha, tem a versão demo pra que você possa entender. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Tim, tim, putim, tim. Pra você que não me conhece, eu sou o Germano aqui da Investidor Matuto. Já peço a você que sente o dedo nesse like, se inscreva no canal e ative o sininho. Meus amigos, Mafagafo. Vocês estão vendo quase todas as lives e o meu amigo Leão da Bolsa vem aqui no canal e fala sobre Mafagafo. Muita gente começou a perguntar aí nos comentários, até no meu grupo do Telegram. Se você não faz parte do grupo do Telegram, o link está aqui na descrição. Então, resolvi trazer o vídeo do Mafagafo pra vocês. Meus amigos, Mafagafo é um game NFT totalmente diferente daqueles conceitos que a gente já viu. É um jogo player to earn. Eu vou explicar pra vocês. E hoje, dia primeiro de... Aquele menino de 14 anos, né? Hoje já tá com 18 anos que foi no Shark Tank, com aquela empresa que ele desenvolveu chamada Listit. Ele acabou de vender a sua primeira startup por 600 mil reais. E ele é um dos embaixadores e vai dirigir esse talk show do Mafagafo no dia de hoje. A equipe é pública. Vou apresentar tudo pra vocês. E pra isso, eu quero pedir a ajuda do meu editor pra gente vir aqui pra tela do meu computador. Bom, meus amigos, aqui agora na tela do meu computador, nós estamos aqui com o site do Mafagafo. Lembrando a você que todo game aí, ele é do ramo da renda variável e corre todos os riscos que as rendas variáveis têm. Por isso, eu falo pra vocês que isso não é uma recomendação de compra ou venda. E também falo que tem como jogar gratuitamente pras pessoas que querem apenas se divertirem. Aqui nós estamos no site oficial da Mafagafo. Vamos dar uma descida aqui, olha, pra que a gente possa ver quem são os conselheiros do projeto. O André Antunes, ele é um embaixador. Ele é CEO e fundador da empresa chamada Scalper. O Juninho Afran, ele é músico e compositor brasileiro. O Davi Braga, quem não se lembra do Davi Braga, né? Com apenas 14 anos aí, ele tentando vender o Listit lá no Shark Tank, né? Um bom episódio pra que vocês possam ver. E esse cara aqui tem um dom pra ser um marqueteiro, viu? O Eduardo Costa, que é do setor jurídico, trabalha aí com direito digital e está apoiando no game. Bom, o jogo em si, ele visa a concorrência entre os pássaros, porque a competição é o que importa. Da corrida, da pesca, qualquer coisa você pode esperar deles. O desafio, ele ocorre em um arquipélago, né? Onde tem várias ilhas e alguns mapas. O jogo, pra aquelas pessoas que querem apenas se divertir e não tem intenção nenhuma de colocar dinheiro nisso, tem a sua jogabilidade garantida através do Free-to-Play. NFT Marketplace, as aves, roupas, quase tudo que está no game pode ser comprado e é garantido que é de forma única, tá? Além das aves, o Marketplace fornecerá aluguéis de ninhadas para quem não deseja comprar os seus, mas que tem mafacões suficientes para criar as suas aves. Eles são auditados pela Hacking.io. E vamos aqui a equipe técnica, né? O Alexandre Tolstenco é o gerente de engenharia. O Flávio Brognara é o construtor de tecnologia. E o Ailton Sávio é o revelador. Meus amigos, antes que eu me esqueça, hoje no canal do YouTube oficial, o Mafagafo Game Barra BR, vai ocorrer aí com o Davi Braga, o Mafashow, o Mafashow, onde eles vão aí demonstrar como que vai funcionar todinho o game e tudo mais. Tudo que eu não consegui passar aqui, você pode ter certeza que vai ter lá. Aqui é apenas um grande resumão para vocês. Não se esqueça, hein? 18 horas e 45 minutos do horário oficial de Brasília, você tem um encontro aí com o Davi Braga lá no YouTube do Mafagafo Game. Bom, voltando aqui ao White Paper. E pessoal, nós temos aqui várias formas de jogabilidade. Tem a disputa, o Jogue de Graça, que é o Free Pass. Tem aqui o Mapa Points, tem o Game Pass e a mistura genética e o Player to Learn. O que vai caracterizar a disputa, né? Jogue todos os dias, quantas vezes você quiser, depois de toda a diversão garantida. O jogo sempre acontece com 40 jogadores online, tá? E uma importante regra, tá? E existem sete mapas, porém a disputa sempre será com três mapas selecionados aleatoriamente. O jogo é acessível para quem quer baixar e jogar, mas só por diversão. Como nesta disputa, o jogador não vai acumular os Mapa Points. Mapa Points são os pontos gerados dentro do game para os vencedores, tá? Game Pass. Ao comprar o Game Pass, você desbloqueia o acesso a itens exclusivos para cada temporada e pode usar os seus Mapa Points para comprar itens. Há sete níveis na primeira temporada. Cada nível terá cinco itens a serem adquiridos com Mapa Points. Em cada um dos sete níveis, haverá um Mapa H exclusivo para coletar e realizar a mistura genética. O que é esse raio de mistura genética, né? É combinar os personagens. Você pode combinar até de temporadas diferentes, tá, meus amigos? Não precisa ser de um em um, dois em dois. Pode combinar de várias temporadas. E também ele vai gerar um novo NFT exclusivo e único. O Player to Wear, né? Essa parte aqui eu tenho que deixar para vocês aí na descrição, como todos os links também sobre a Mapa H, para que você possa vir conferir as regras do Jogue para Ganhar do Player to Wear. E para jogar aí através do Player to Wear, você deve comprar mafas na Pancake Swap, conectar a sua carteira, comprar duas caixas, pague a taxa para abrir uma caixa, abra as caixas, faça a mistura genética entre os dois mafagafos, pague uma taxa para realizar o mix genético, compre uma das três opções de Brother, você pode escolher entre 30, 20 ou 10 dias, insira uma incubadora no ovo gerado, espere o ovo chocar, abra o ovo por uma taxa, receba o grande gritador, que é o mafagafo. Tem como iniciar aqui o Player to Earn, tem o Player to Earn completo para que você possa entender. Vamos então à economia do jogo, né? Esse aqui é o token da mafagafo, o mafacoin. Vamos à distribuição dos tokens. 1% foi para a airdrop, 3,8% para o ICO, 10% para o marketing, 21% para a equipe, 4,9% para os investidores anjos, 1,4% para os conselheiros, 2,7% para parcerias e incentivos, 3,8% para a liquidez, 30% para o Player to Earn, 21,4% para o apostando, sendo um total de 1 bilhão de tokens. Bom, meus amigos, era isso que eu tinha para falar para vocês. Só frisando e não se esqueçam, tá? Do Mafashow, o talk show do Mafagafo Game, que vai ocorrer hoje, às 18 horas e 45 minutos. Hoje que dia? Dia 1º de fevereiro de 2022, aqui no Mafagafo Game BR. Não se esqueça, hein? Se inscreva e ative o sininho para que você possa receber todas as notificações desse Mafashow com Davi Braga, que vai explicar muita coisa para vocês. Bom, meus amigos, era isso que eu tinha para falar sobre a Mafagafo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. a la Sous-Fat. A Sous-Fat. A Sous-Fat. A Sous-Fat. A CIDADE NO BRASIL